Ontem à noite em Juiz de Fora, quatro pessoas foram presas, suspeitas de roubar um furgão dos Correios. Parte dos produtos roubados também foi recuperada. A Michelle Pacheco conta essa história pra gente. Vamos ver, balança aí. A prisão dos suspeitos foi por volta da meia-noite desta quarta-feira, no bairro Nova Benfica, região norte de Juiz de Fora. Segundo a polícia militar, uma denúncia anônima levou os policiais até o bairro Benfica, onde várias caixas dos Correios foram encontradas em um latão de lixo. Os militares foram até o local e conseguiram descobrir a identidade dos suspeitos. Eles cercaram a casa, onde os autores esconderam as mercadorias e entraram na residência. Vários produtos roubados foram encontrados dentro do imóvel. O crime foi na manhã desta quarta-feira, quando um funcionário dos Correios foi assaltado, enquanto fazia entregas no bairro Manuel Honório. Durante a ação, um dos suspeitos que estava armado rendeu a vítima, que foi amarrada e vendada. O funcionário foi obrigado a ficar dentro da parte de trás do furgão, que pouco depois foi abandonado na rua Carlos Luiz Reiter. Um celular, 30 reais em moedas e 51 pacotes foram roubados. Entre os materiais recuperados estão celulares, uma televisão, roupas, livros e diversos produtos. Os jovens de 21 e 23 anos foram presos em flagrante. Uma jovem de 25 anos e uma mulher de 31, que estavam na casa onde os materiais roubados foram encontrados, também foram presas. Michele Pacheco para o Balanço Geral. Obrigado, Michele, pelas informações. Deixa eu falar para esses três orelhas secas aí. Presta atenção, vocês estão assistindo muito, filminho, viu? Estão assistindo muito, coisinha do Rio de Janeiro. Ah, eles roubam, vão roubar um carro do FedEx, né? Nos Estados Unidos é FedEx, né? Vão roubar um carro do FedEx, vão arrumar uma van dos Correios, tá? Para! Deixa de ser quarta-feira, lógico que a polícia vai chegar até vocês. Aí, ó, boa parte foi recuperada e vocês foram presos. Vai puxar a cadeia!